Zé Lelé e o Mar Boa! Socorro! 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 Estão me raptando contra a minha vontade! Zé Lelé! Para com esse estachão! Só estamos te levando para conhecer o mar! Está vendo? Eles querem que eu conheça o mar! Logo eu que sou um menino tão bom! Zé Lelé! Não é mar de coisa ruim! É mar de água! Você vai ver! Cheguemos! Está vendo? Vocês me enganaram! Falaram que eu ia ver água e aqui só tem areia! A água é mais adiante, Zé! Só estou vendo guarda-chuva! Ainda por cima vai chover! Olha ali, Zé! Ai! Vamos fugir, Chico! O rio transbordou, uai! Para com isso, Zé Lelé! Isso aí é o mar! O mar? E guarda aquele das fotografias? Que nós vê nas fitas de cinema? Isso mesmo! Uai! O que foi agora, Zé? Não pensei que ele fosse tão grande! E ele está engolindo a terra! Olha só! Está se aproxegando! Se aproxegando! Que nada! Entre um bocadinho para você ver! Socorro! O Zé quer que o mar engula eu também! Não cheio de bobo! Você vai gostar! Ai! Pai! Mãe! Me ajuda aqui! Ai! Socorro! Esses marvados querem me jogar no mar! Alguém me ajude! Ah! É puxou bem, Zé! Ai! 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 Ei! Não afundei! Estou de pézinho! Claro! Está na beirada! E até que o mar é bom! É mais melhor que o rio! E olha as ondinhas que gostosa! Não falei, Gorbão! Ih! Segura! Muito bem, crianças! Hora da gente ir embora! Uá! Não! Não! Esses marvados querem me tirar da água! Uá! 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 Obrigado.